Yo, fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem, né? Aqui no YouTube o Toquinha sempre tenta incentivar e motivar vocês a serem produtores de conteúdo e a viver do conteúdo de vocês, né? Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma boa intro e uma boa outro para seus vídeos no YouTube e a gente vai fazer isso sem programa nenhum, através de um sitezinho chamado InVideo, que eu vou estar deixando o link aí na descrição. Se você gostar desse vídeo, considere deixar aquele like a sua inscrição, afinal estamos próximos aí de 100 mil inscritos E se você puder também, não mais que 10 segundos, por favor me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram Ajuda demais aqui o canal e não custa nada para vocês Estamos aqui então no InVideo, né? E vocês podem ver que ele lembra bastante o Canva, que é um site bem similar só que para edição de imagens, para design, que nós já fizemos um videozinho sobre aqui no canal Só que o InVideo ele vai focar mais nessa parte da edição de vídeos, de vídeos curtos, né? Intros, outros, postagens em redes sociais, tem um milhão de funcionalidades para o site A gente vai estar utilizando ele para a criação de intros e outros, mas você pode querer usar ele para criar uma postagem, né? Alguma coisa assim que você queira colocar em qualquer plataforma digital que você venha a utilizar, né? Então você cria o texto, você cria a postagem que você quer e ele faz essa postagem ser animada, né? Ele faz esse texto ter uma animação legal Então isso quebra um galho gigante, tipo num Instagram, né? Em uma plataforma digital que você queira anunciar alguma coisa Fazer a divulgação de algo, né? De um sorteio, da sua marca, né? Do seu logo E vocês podem ver que tem várias coisas super interessantes, né? Para diferentes estilos de criadores, pode ser que você curta mais um tipo ou mais outro tipo Mas tá vendo? Uma introzinha assim de 3 segundinhos, 10 segundinhos Para você fazer uma transição, né? Nos seus vídeos Pode ser algo mais assim também, caso você seja um vlogger, né? Uma parada do tipo, olha só que legal Esse aqui poderiam ser os seus vídeos ali, né? Ao invés desses que eles disponibilizam Esse aqui é para vocês entusiastas de podcasts, né? Olha lá Bem da hora, né, galera? Deu para vocês pegar a ideia aqui do site, né? Lembrando que se você quiser testar o site de graça Você pode sem nem ter que pôr o cartão de crédito Mas ele tem várias funções que são premium Para as pessoas que assinam os pacotes E caso você ache o site interessante Eu tenho um cupom de 40% de desconto para vocês Eu nunca tive um cupom de desconto tão grande, né? Aproveitem, beleza? Vamos dar uma olhada agora em como criar uma boa outro Então o vídeo anterior, né? O vídeo que você está recomendando As redes sociais A outro, no caso, é aquele pedacinho que vai no final dos vídeos Então quando o seu vídeo no YouTube acabar Vai ter essa outro com a playlist E os próximos vídeos recomendados Isso é algo que me levou muito tempo Para encontrar uma decente Então ele tem um editor próprio online Ele vai carregar nosso projeto E a gente vai começar a mexer nele Para deixar ele mais com a nossa cara, tá? Aqui, ó Ele tem dois videozinhos Que é só para quem tem premium Mas você não vai precisar desses vídeos aqui Porque na hora que você for utilizar isso aqui como outro Você vai colocar os seus vídeos recomendados Através do editor do YouTube Então eu posso selecionar esse elemento E clicar aqui na lixeira Ou só selecionar o elemento E apertar delete, tá bom? Então aqui a gente já tem uma outro Praticamente funcionando, tá? Agora a gente tem que reescrever tudo, né? Então vai ficar algo mais ou menos assim Obrigado por assistir Aí aqui tem assim, ó Não se esqueça do like De comentar E de se inscrever Inclusive Você que está aí assistindo Já fez isso? Certo Então aqui o Toquinha já traduziu tudo, né? Já reescrevi todos os textos E uma coisa que vale a pena dizer É que é possível você arrastar os elementos também, né? Então eu deletei ali O logo e o texto do Facebook Porque eu não tenho Estou arrastando aqui as coisas Do Twitter e do Instagram Você pode arrastar e crescer a caixa de texto Para aumentar a fonte Da mesma forma que se você estiver Com a fonte selecionada Ali em cima você pode alterar o tamanho Alterar a cor dessa fonte, né? Todas essas questões de formatação de texto A gente tem a opção de animar os elementos, tá? De uma Altro, de uma Intro E colocar Fade, né? Para ao invés de elas aparecerem do nada Elas irem aparecendo aos poucos Assim, isso na Intro é bem útil, né? Bem legal E tem várias outras ferramentas, né? Se vocês olharem aqui embaixo Isso aqui é nossa Track, né? Isso aqui é basicamente Nossa Altro ou Nossa Intro E isso aqui é a Linha do Tempo Então, aqui você vai conseguir ver Os elementos, tipo os textos A logo, caso você faça o upload de uma E também aqui embaixo a música, né? Olha só Eles têm uma playlist aqui De 5.291 tracks de rock 1.637 de chill, né? 10.000 músicas épicas Daquelas cinematográficas Então, caso você não curta a música Que veio aqui no seu template, né? Aqui tá um rockzinho de boas, né? Mas caso você não goste disso Você poderia, por exemplo Apagar essa música E aí você poderia vir aqui E pegar uma dessas Que você tenha curtido mais De usar numa intro De usar na sua Altro E simplesmente adicionar Isso aqui ao seu projeto, tá? Aí ele vai carregar E pronto Tá adicionado ali embaixo Tá vendo? Super simples, cara E fora as músicas Que nem eu mencionei Tem vários sons, né? Então, ó Um som mais dramático Assim Algum copo quebrando Qualquer tipo de áudio Que você venha Querer utilizar em um videozinho seu Você pode vir aqui no InVideo Né? Só renderizar esse sonzinho Pra você colocar no seu Projeto de edição de vídeo mesmo, né? Da mesma forma que Com os vídeos curtos Às vezes você quer um videozinho Um B-roll, né? Que a gente chama pra Passar ali no vídeo Enquanto você tá falando sobre algo, né? Pra o vídeo ficar mais dinâmico Então, por mais que nem todos Sejam gratuitos Tem muitos deles Que são E são muito bons, né? Então, supondo que você está em um vídeo Sobre viagem, né? Você tá fazendo um vlog Você poderia pegar Esse arquivozinho aqui de vídeo, né? Tanto usar ele Pra fazer uma intro Daquele vídeo específico Com ele, né? Colocando aqui os textos E falando por cima Uma musiquinha legal Como também Só utilizar Esse arquivo aqui de vídeo No seu vídeo Enquanto você apresenta aí Um vlog Ou qualquer coisa do tipo, tá? Então aqui embaixo É super simples, né? A gente vai voltar aqui Na linha do tempo Pra dar play E ver como que a nossa outro Tá ficando Então aqui as coisas Já estão animadas, né? Nessa template específica A animação das coisas aparecendo O fade delas, né? Mas você pode adicionar isso Em cima de qualquer elemento Que você clicar, ó Tem ali, ó Animar Tá vendo, ó? Aí, ó É a animação de entrada Ou animação de saída, tá? Fade in, né? A duração dessa animação Então, reais É super tranquilo de usar Tem uma ferramenta De remover plano de fundo Uma ferramenta de blur, né? Pra deixar borrado Os filtros Que são super legais, ó A gente pode adicionar, então Um filtro aqui Essas imagens Que a gente tá subindo Tá vendo, ó? Um filtro preto e branco Um filtro mais colorido Bem bacana, né? E aqui A gente vai poder também animar Uma animação de entrada Pra ela, ó Uma animação de entrada Durando três segundos Vamos ver Ela vai aparecer Desde o início aqui Da nossa outro, tá? Vamos ver se vai ficar legal Ficou bem Bem bacana, né, pessoal? Aí o Toca vai centralizar Só um pouquinho aqui, ó Uma última coisa Que eu tô querendo mudar aqui É o fundo, né? Essa imagem de fundo Que não sou eu A gente pode só arrastar Pra ver como que vai ficar sem Eu poderia subir E colocar uma imagem em mim Algum papel de parede Que eu uso aqui no meu computador Ou algo assim, né? Que seja bem assim Mais minha cara Ou a gente pode só Dar aquele delete também, né? E removê-la completamente Então nós tiramos aqui Aquela foto de fundo E não ficou ruim, cara Tipo, a outro desse jeito aqui Já estaria legal Mas a gente sempre pode Adicionar uma foto nossa, né? Um papel de parede nosso Algo mais com a sua carinha Com a sua identidade, né? Mas é isso, galera Mais uma recomendação aí Desses sites Que podem quebrar o galho De vocês aí Que estão querendo iniciar Na produção de conteúdo, tá bom? Me contem depois nos comentários Se vocês conseguiram criar Uma intro legal, né? Uma outro legal Um grande abraço aí a todos vocês Um beijo E quem sabe a gente não se vê No próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau, tchau.